É uma ação para tentar sensibilizar a população de Cascais para um grande evento cultural que vai haver aqui em Cascais, em Abril, o concurso internacional de canto, que vai ser um dos maiores concursos a nível planetário e entendemos que é preciso que a população de Cascais sinta como seu e querem participar, nada melhor que um mercado para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.